Bora curtir Vorbay? Comigo e com minha inteligente amiga Rony. Bora de carro, a pé, de bike, sabe por quê? A gente vai começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e já deixa o like aí e vambora, porque a gente gosta de prosear. Ela me levou pra conhecer os lugares mais legais de lá. Esse aí é o brigadeiro deles lá. Tinha até açaí, aí a gente pediu um smoothie. Esse lugar aí achei encantador e seguimos andando por ali. Fomos jogar mini-golf, diversão para todas as idades. Você tem sete tentativas, se você não conseguir, você faz oito pontos, que é ruim. Quanto menor a sua pontuação, melhor. Eu que tava aprendendo, era a bolinha pra um lado, pro outro, pro outro até cair. Eram 18 pistas diferentes. Me diverti. E como eu sou competitivo, eu vou ganhar. Eu encontrei disso no Brasil também, mas os tacos não eram profissionais e acredite que custava mais caro no Brasil. Fomos ao supermercado e deixamos o Eire lá fora. Você pode pegar esse controle aí, passa o seu cartão e aí você vai passando cada produto que você coloca na sua sacola e vai embora. Qualquer um pode fazer isso. É um supermercado como o nosso supermercado. Tem comidas prontas, mas tem uma diferença. Normalmente existem dois tipos de produtos lá. O bom e o excelente. Agora, produto mais ou menos ou ruim nem chegam nas prateleiras. Doces, sorvetes... Swedish bread? E saladas deliciosas. Olha o brigadeiro aí. E eu perdi o meu cartão lá. Só que eu encontrei. Eu comprei um monte de chocolate pra trazer. A sacola é sustentável que a matéria-prima eles compram do Brasil. Vamos embora aí? Ele tava lá. Compramos uma salada aí. Fomos ver o pôr do sol enquanto tava tendo um show lá perto do Forte. Todo o povo sueco ali. As bicicletas ficam por aqui. E aí procuramos um lugar pra sentar, curtir e comer. Cuscuz marroquino, que delícia. E claro que um espumante pra acompanhar, né? Escol! Ela foi tirar foto, eu fui fazer amizade. E quando acaba o evento, todo mundo já leva o seu lixo embora. Ou seja, o local já tá limpo. Curtimos um pôr do sol lindo e no final tudo termina em pizza. Lá também, né? Levamos a pizza, comemos e no dia seguinte, pra aproveitar o paraíso, fomos todos passear e praticar uma atividade física por Vorbei. E o Eddie foi levando a gente pro lugar dele. Ele queria nadar. O cãozinho me surpreendeu. Nós jogamos dois gravetos no mar de uma vez em lugares diferentes. Ele vai e pega, que vou te contar que espertinho. Vai lá e pega os dois, e traz, e leva. Eu gostei de fazer uma caminhada matinal por uma natureza belíssima. Enquanto eu tô desbravando aqui pra te mostrar, confere aí se você já tá inscrito no meu canal. Inscreva-se aí. Aí depois voltamos pra casa. E agora eu vou te apresentar onde eles moram. Que lugar lindo. Tira o tênis, deixa sua blusa aí. Morango, sorvete e chantilly. Rolou uma vitamina. E rolou também um sanduíche gostoso no fim da tarde. Os ovos de lá são numerados pra não correr nenhum risco. Tivemos café da manhã, bem saudável. E isso aí é uma delícia. Que rico, amor? Tiramos uma polaroid pra deixar o momento marcado. Tá aí, ó. Olha, eu também fiz minha parte e ajudei lá. E foi aí que conversamos com a mãe dele. Curtimos momentos juntos, tocamos um violão. Curte o Rafa cantando aí, ó. Ele é argentino, mas mora aqui tem um tempo. Ou seja, ele é latino, igual a gente. Ele falou, e eu concordo. A qualidade das coisas é inacreditável. Uma coisa que eu aprendi lá, enquanto a gente batia papo, foi um jogo de baralho sueco. É até uma forma que eles usam. Quando você discorda de alguém, de fazer alguma função na casa, você joga. Quem perder tem que fazer aquilo. Nada mais justo, né? Eu ainda vou ensinar esse jogo aqui pra vocês. O pôr do sol é daquele jeito. Foi anoitecendo e choveu um pouquinho. Aí subiu um ótimo cheiro da natureza dali. Eles chamam de chuva sueca de verão. E quatro horas da manhã já tá dia. Dia de ir pra praia. Fomos, né? Afinal, eu sou brasileiro e preciso analisar se a praia deles é boa. Tem praia com areia e gostosa também. Que saudade do sabor desse sorvete. A gente ficou curtindo uma praia, jogando um baralho. E eu acabei viciando no jogo. Depois do baralho, voltamos e... Como lá é um país frio, a qualidade do morango é surreal. É comum ver coisas em inglês, porque todos falam, no mínimo, sueco inglês. Vamos aí comer umas sobremesas. E tomar esse refrigerante orgânico aí. Gostoso. Só de veja dá água na boca. Quando você vai comprar frutas, você pode degustar. E se você quiser, eles te dão comida para você alimentar os peixes deles. Você pode estar achando que tá dia, mas são quase 10 horas da noite e a gente tá indo pra balada. Ou de bike. Assim que freia, ó. Fomos de bike mesmo. A gente foi fazer um tour pelas baladas locais. Fomos até o primeiro bar de Apple Weekend. A gente ia ficar um pouquinho em cada um dos bares de lá. E nessa rua aí, podia passar carro, pessoas, bikes. Sem problemas. Aí, ó. É onde o Rafa trabalha. Nosso último pit stop. Chegamos aí, tomamos um vinho, dividimos uma mesa compartilhada. Sentamos com esse pessoal aí, ó. Mesmo estando na mesma mesa, ninguém incomoda um ao outro. O respeito é mútuo todo o tempo. Esperamos a comida chegar. Aí a gente comeu por ali e chegaram os amigos dela. Hora de conhecer mais o povo sueco. Desse fomos para o próximo. Essa aí é a campeã sueca de Kindsurf. É uma figura. E ali tinha até trânsito. Vai vendo. Esses aí perceberam que eu tava filmando. Chegamos no Britas. Fomos tomar mais uns drinks por lá. Aí já era mais de meia noite. Por mais que todos ali eram suecos, só eu que não. Eu não falo nada de sueco. Então eles falavam só em inglês pra que eu pudesse entender em respeito a mim. Eu não pedi isso. Eles são assim. Aí pedi pra tirar uma foto. Mas ela tirou uma selfie. Não, eu não tenho quem é mais selfie. E fomos para o bar que o Rafa trabalha. E de lá, fomos descansar. Esses são os pais da Rony. Eu peguei uns doces lá na conveniência. O pressbiram. Por todo lado você encontra algum aí. Eu comi isso aí que era gostoso demais da conta. Sabe esse creminho que tá escorrendo? Nó. Bora pra Gothemburgo. Brasileiro não perde o trem. Nem ela. Mas sobre aqui eu mostro no próximo vídeo. Porque quando a gente quer, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, não é? Eu vou encontrar um ator que é um dos filhos do Ragnar Lovebrook da série Vikings. Te espero no próximo vídeo. Tchau.